Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao FocaCast. Um programa sobre quase tudo, inclusive nada. Isso porque aqui cada um de nós traz um tema aleatório para o debate. Pode ser arte, pode ser filosofia, pode ser ciência, pode ser cultura e um montão de outras coisas. Eu sou o Bruno Silva e hoje eu quero advogar pelos robôs. Raider! Olha aí, chegando aí para pausar discórdia. Advogado de robô, cara. Pelo direito da robótica. Só que me faltava. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio do FocaCast, episódio 48. E eu aqui, começando aqui os trabalhos e eu aqui pronto para falar de filme de herói mais uma vez. Que é uma coisa que eu sei fazer. Você está falando o que eu não sei fazer? Você está falando o que eu não sei falar sobre herói? Você está me tirando? Chamou sua mãe de mamífero? Só concordei, só. Tá, tudo bem. O advogado do robô aqui, ele só defende robô. Ele é contra humanos. Essa é a questão. Pelo fim da humanidade. Raider! Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Carneiro. E hoje eu quero deixar uma pergunta no ar. Liberado criticar a Marvel? Quem te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Então quem te critica tem que ir para onde? Para puta que pariu. Então, senhores, senhores e senhoras, ouvintes e ouvintas. Seguinte, não é exatamente uma advocacia pró-robô que eu vou fazer aqui. Na última sexta-feira, dia 10, o livro Frank Stein, que teve as ilustrações indicadas ao prêmio Jabuti, do ilustrador Vicente Pessoa, que ele fez junto com o Mid Journey. O Mid Journey, caso você não conheça, é uma inteligência artificial de ilustração que trabalha com prompt, onde você descreve o que você quer. Quanto mais bem você descrever, melhor vai ser o resultado. E ele tinha sido indicado ao prêmio e foi desindicado. Tipo, removeram a indicação dele porque alegaram que não tinham se ligado que o cara usou a IA, sendo que está na capa do livro e estava na descrição. Para mim, essa desculpinha foi meio boba, já começa daí. É, estava na parada do tutorial, estava na inscrição, estava na capa. E o pessoal, tem um dos jurados que estava na capa, ilustrado com o Mid Journey e estava na inscrição. Só que estava na inscrição, só que estava na inscrição, só que estava na inscrição, só que a galera falou que não sabia o que era. Tipo, os jurados todos são artistas, são ilustradores, vai me dizer que não conhece o negócio que está ameaçando o trabalho deles. Pô, sou redator, eu conheço o chat de GPT desde que ele apareceu, cara. Estou ligado que ele vai roubar meu trampo um dia. Já é um fato consumado. Aí o cara vai me dizer que não conhece as IA generativas, mas o ponto não é esse. O que eu acho, tipo, eu discordo que tenha sido desclassificado. Por quê? Por que eu discordo? Porque não é uma ilustração só da IA. Tipo, o cara é um designer, o Vicente Pessoa. Ele trabalhou junto com o IA, utilizando ela como uma ferramenta. É durante o tempo do, não sei se é renascentismo, quando os caras começaram a fazer pinturas hiperrealistas. Porque chegaram num nível técnico de pintura que era muito, muito real. Foi na mesma época que surgiu a fotografia. E aí começaram a dizer que a fotografia não era arte, porque ela era feita com uma máquina, a máquina fotográfica. E hoje em dia, cara, é fato, é consenso. Entre toda a comunidade artística, fotografia é arte. É a arte usada numa máquina. A mesma coisa aconteceu com o cinema. Ah, o teatro é a verdadeira encenação, porque o público tá perto. Cinema, unanimidade. É a arte também. Eu acho que a mesma coisa vale pra inteligência artificial, cara. Ela é uma ferramenta. Ela não vai criar nada sozinha. Ela precisa de alguém coordenando ali. E eu acho até que criar outra categoria só pra inteligência artificial ainda é meio bobo, sabe? Se eu for ficar criando categorias pra cada coisa nova que vai surgir a partir de agora, vai ter categorias infinitas. É, mas eu acho que até você tinha levantado esse ponto em alguns episódios anteriores de criar uma categoria. Eu acho que é o caminho mais coerente a se tomar, porque você citou a fotografia, né? A fotografia, ela não compete com outros tipos de arte. Ela tem uma categoria justamente pra ela. O cinema, ele não compete com o teatro. Ele tem a categoria dele ali. Então, acho que é um caminho, sim. O mais viável aí dentro das opções é a se tomar, sim, pô. Eu acho, né? Antes eu nem tava considerando como arte essa parada. Mas comecei a repensar e eu acho que o melhor dos caminhos é esse. Que você mesmo tinha citado. Pô, mas daí a gente vai ter que ter, tipo, Iá no cinema. Uma categoria pra isso no cinema. Aí pra roteiro, tem que ter uma categoria diferente pra isso. Aí pra ilustração, vai ter que ter outra categoria. Aí edição, outra categoria só pra Iá. Tipo, é um negócio bizarro, cara. É, mas é uma categoria mais dentro das artes, pô. Porque, tipo, eu entendo o ponto de quem criticou. Aliás, esse assunto era um assunto que tava nos meus possíveis pra trazer. Mas eu acabei modificando. O cara chegou a ser semifinalista, né? Foi finalista. Finalista? Não foi semifinalista, não? Tava entre os indicados finais. Ah, entendi. É, pô, eu entendo quem vai ao contrário, assim. Porque, querendo ou não, é uma... Por exemplo, é como se agora todo mundo pudesse se tornar artista, tá ligado? Tem uma parada de, tipo... Não, cara, mas tem uma coisa que é a técnica, cara. Tipo, quem tem conhecimento técnico de ilustração, entende de ângulo, entende de iluminação, entende de enquadramento, que é uma coisa que eu, um leigo de desenho, eu não vou entender, cara. Tipo, eu posso fazer um negócio legal no MidJourney? Posso fazer, mas não vou fazer um negócio profissional, porque eu não sou profissional da área. Eu posso muito mais fazer um roteiro incrível com o chat GPT, porque escrever é uma coisa que eu sei, do que fazer uma ilustração profissional com o MidJourney. Tipo, precisa de um conhecimento técnico pra usar a ferramenta. Mas eu acho que é tentativa e erro, cara. Não, cara. Ah, mas eu acho que precisa e, ao mesmo tempo, não é um conhecimento tão vasto, assim, que você precisa ter, porque a parada já tá mastigada pra ti, pô. Tá muito fácil. Se uma pessoa pegar o chat GPT também pra fazer um texto, ela vai conseguir, pô. É só você dar o direcionamento. É só você pesquisar prompts, por exemplo, de comando possíveis, tá ligado? Que já tem também uma galera, tem galera fazendo curso disso aí já. Então, tipo, eu acho que não precisa ter tanta técnica assim. Mas aí, nesse caso, o curso ensinaria as técnicas adequadas, teria um conhecimento ali, né? Sim, sim. Mas é meio que, tipo, você pode pegar simplesmente o prompt que tá lá, porque eu, até no meu trabalho, minha chefe já comprou um curso desse. E é, tipo, com Ctrl C, Ctrl V. Eu jogo o que tá lá no... Os caras dão exemplo, assim, de prompt de comando, né? Então, tipo, eu pego lá, Ctrl C, jogo no chat GPT e pronto, acabou. Sei lá, não sei. Mas você é preguiçoso também, né? Eu sou, muito. É que quero evitar a fadiga. Mas eu falo, cara, que, tipo, tem gente que entende de desenho, de ilustração, que tá fazendo uns negócios com essa ferramenta, que é absurdo. Absurdo a um nível que você fala assim, pô, que doideira, mano. Que os caras conseguem extrair o máximo do negócio. Eu sei que tem a questão de direitos autorais, que eles alimentaram a ferramenta e tal, mas isso aí é problema do bilionário que fez a... Dono da empresa lá. Ele que botou as coisas dos outros lá sem pagar. Então, ele tem que pagar. Ele tem dinheiro. Mas, tipo, a galera que entende de arte consegue fazer uns negócios abissais com a ferramenta. Por isso que eu digo que é uma ferramenta, cara. Não é diferente de um programa... Quer dizer, é um pouco diferente. Não é tão diferente de um programa igual o Adobe Illustrator. É bem diferente. Ele cria do zero, pô. Sim. Não, mas o Adobe você tem que manjar. Você tem que fazer. Mas o... É, você tem que saber. Agora o Midgenner, o ChatGPT, não. É do zero, pô. Ele cria tudo do zero pra você. Mas você tem que... Você tem que dar algum comando, cara. Você tem que dar um comando. Quanto melhor o comando que você der, melhor sai o resultado. E se você souber... Sim, sim. Mas ainda defendo que... Quando o cara sabe editar, sabe desenhar, ele pega aquele negócio pré-pronto, joga num programa desse e faz outra coisa. É um negócio novo já. Tipo, por isso que esse do Frank Stein... Mas aí se eu sou preguiçoso, o cara que faz isso não é preguiçoso também? Por isso que o cara do Frank Stein colocou lá. Tipo, tá ele e o Midjourney. Porque ele fazia o primeiro esboço com o auxílio do Midjourney, jogava no programa, fazia as edições lá. As alterações. Foi, criou algo novo. Com uma ferramenta. Tipo, a gente tá no que a gente pode chamar de pioneirismo. É vanguarda, cara. Ninguém sabe exatamente o que é, quais são as regras. Sim. É esse caminho que eu ia entrar. Porque eu digo assim, como é uma coisa muito nova, a gente tá lidando com isso. Então vai ter questões, eu acho que vai ter dilemas, sobre, principalmente sobre questões de premiação, a definição do papel que essa ferramenta tem. Porque isso, eu tenho muita cautela ainda pra falar sobre esses tipos de coisas, assim. Não pra cravar um pensamento que eu acho, ó, é isso e pronto. Eu preciso ter muita cautela, porque isso me lembra uma questão assim, não que me lembra, mas me parece uma situação em que, por exemplo, em um... Vamos supor, eu não sei quando que esses programas de edição, tipo, da Adobe, assim, esses que vocês citaram, assim, surgiram, e como que foi quando eles surgiram. Porque imagina nesse período de surgimento desses programas, uma pessoa que, vamos supor, ela fazia todos os desenhos dela a lápis. É... Bem raizão mesmo, assim, sabe? Um artista que faz o negócio mais raiz. E aí, quando surge esse programa, ele começa a problematizar esse programa. Porque é muito fácil fazer com ele, porque é... O... O... A arte de verdade é feita com um papel e um lápis. Se a gente olhar essa situação hoje, a gente vai falar, pô, nada a ver o que esse cara tá falando. É... Ele tem... O... O desenho raiz dele, a arte raiz, entre aspas, assim, é válida, claro, mas o que um artista gráfico faz também é arte, e é válido. É... Esse debate hoje é mais claro pra gente entender. Então, o debate sobre o que as inteligências artificiais voltadas pra criação de imagem estão fazendo e qual é o impacto real, acho que a gente vai ter com o tempo. Talvez mais rápido do que a gente teve em outros debates antigos, sabe? Mas eu... Pra mim é uma questão muito, assim, por ser nova, é uma questão que eu acho que tem dilemas naturais, pô. A gente vai debater, claro, e as pessoas vão pontuar as questões, mas eu acho que é muito cedo pra gente cravar coisas, sabe? Não sei se deu pra entender o que eu falei. Entendi. É que eu tô cravando já, porque eu sei que eu posso mudar de ideia depois, então tá tudo certo. Ah, não. Eu não tenho medo... Eu não tenho medo de estar errado. Tô cravando que é arte aqui. É, pra ser do contra, pra ser do contra, eu sou obrigado a falar que não é arte, pô. Não é arte, pô. Aí, vai que errou. Não é arte, pô. E eu tô no meio, eu tô em cima do muro, né? Eu sou um isento, então, pra parada. Você é a suíça. Exato. Não, ó, pra não ficar isento. Pra mim é uma ferramenta muito útil, que não deve ser desmerecida, ela só deve ter uma certa cautela. É isso. Mas não desmereço, pô. Eu não sou muito essas... Não tenho muito essa veia de desmerecer coisas novas, assim, sabe? Eu sou um progressista da parada aqui. Eu acho que, brincadeiras à parte, pode ser considerado, sim, um tipo de arte, mas eu acho que o mais certo a se fazer é a ideia que você soltou e que, na verdade, você nem tá mais agarrado a ela, né? Que é a ideia de criar uma categoria mesmo pra esse envolvimento da arte com as IAs, assim. Acho que seria mais interessante. Porque aí, tipo, é todo mundo competindo no mesmo, digamos, no mesmo patamar, assim, sabe? Tipo, estão no mesmo degrau da escada ali. Porque, ó, nesse caso do Frankenstein, como que foi o concurso? As outras pessoas criaram como os desenhos delas? Como que foi a diferença? Não, tradicional. É, ilustração digital. Tipo, Adobe Illustrator, talvez Corel Draw. É, mas não... Ainda é um tipo de ferramenta. É, mas é diferente, né? Você tá dando desenhar, né? Pegar, tem que saber fazer. Não é, tipo, é diferente. Então, mas o bagulho do Frankenstein no Mid Journey, você também tem que saber fazer. Tipo, o personagem vai estar posicionado em tal lugar, vai vir uma iluminação de tal ângulo, em tal cor. Tipo, é o mesmo processo de se pensar o desenho, tipo, na mente do cara que desenha, descrito pro negócio e ele vai dar uma gabaritada ainda depois. Pra mim, já tem uma problemática que nas artes do Frankenstein, nem todas, tipo, cada uma é uma. Elas se diferenciam. Não tem uma linearidade. É, então já acho meio estranho. Tipo, eu tô lendo um quadrinho, é como se eu estivesse lendo um quadrinho e cada página é uma arte diferente. Tipo, não tem a identidade de quem tá desenhando. Que é uma coisa que tá aqui, ó, na mão, no traço. Que é uma coisa que a IA não vai conseguir fazer, pelo menos não agora. Esse livro, por exemplo, tem... As imagens, elas se assemelham em coloração e tudo mais. Mas tem vários momentos, assim, que o Frankenstein tem, assim, como que eu posso dizer? É, é... Características diferentes, assim, pelo que eu olhei. Então, tipo, eu até considero... Posso até considerar como arte, mas eu não acho que tá no mesmo nível de quem tá fazendo aí, é... Braçal, mesmo que com o uso, o artifício aí de estar apoiado por uma tecnologia que também é o... Os programas, né? De edição, de tudo aí que os caras produzem e usam, né? No dia a dia. Sei lá, é isso. Ele é um conservador da arte. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu quero o caos. Eu quero a galera me esmurrando, me roubou na rua. É, me esmurrando lá, tá, né? Mas, ó, difícil você bater no Midi Journey, tá? Quero ver você pegar o Midi Journey na porrada. Não vai ter como. O Midi Journey você não vai conseguir, não. Mas, ó, eu acho que tem uma questão, assim, é... Concordo. Concordo que é diferente você criar uma coisa no Midi Journey do que você criar em programas de criação de imagem digital. Igual houve nessa competição aí, né? No Prêmio, né? Foi o Prêmio Jabuti, né? É... Eu acho que tem diferença. Mas eu acho que... É... Não é todo mundo, talvez, assim. É porque eu entro numa questão, assim, da mente do artista. Eu acho que tem um mérito na criação de boas imagens no Midi Journey, por exemplo. É... Sei lá. Imagina se a gente pegasse o Van Gogh pra criar uma arte no Midi Journey. A mente do cara funciona de outra forma, pô. Ele, provavelmente, ele criaria uma coisa diferente. É. Imagina se desse o Midi Journey. Então, e aí a gente desmereceria a criatividade e a genialidade de um Van Gogh. Vamos supor que o Van Gogh nascesse hoje. Enzo... Enzo Van Gogh. Ele nascesse... Nasceu hoje. Nasceu hoje não, né? Ele nasceu, sei lá. Se ele nascesse hoje, ele ia demorar pra fazer arte no Midi Journey. Então, não nasceu hoje. Nasceu, sei lá, 18 anos atrás. E aí, hoje, ele estaria iniciando a carreira artística dele com inteligência artificial. A genialidade dele ia diferenciar ele, mesmo utilizando a inteligência artificial, sabe? Eu acho que tem um mérito nisso, então. Mas, claro, pra mim, eu acho que talvez não é muito justo. Concordo. Não deve ser muito justo. Eu acho que a competição, talvez, com um produto criado... Ah, se vira, irmão. O futuro é esse agora. É humano contra a máquina. Aceita? É. Ah, eu acho que um pouquinho justo. Mas se a gente for aceitando tudo, daqui a pouco vai acontecer umas paradas malucas. Mais malucas do que já está acontecendo. Tipo, aceitar tudo goela abaixo, não sei lá. Ah, mas o avanço tecnológico, cara, não tem como a gente não aceitar. O bagulho vem e vem, mano. É igual a revolução industrial. O bagulho vem e vem. Ou você embarca no bonde, ou ele passa por cima de você. Tudo bem, não tem como evitar. Mas, por exemplo, vamos citar aqui a greve dos roteiristas lá de Hollywood. Os caras não aceitaram que o trabalho desse fossem sobrepujados pelas IAs. E eles se reuniram, se uniram, pra justamente pedir condições melhores. Tudo que eles tivessem garantido o trabalho deles. Eu acho que é nessa pegada. Tudo bem, o avanço tecnológico a gente não consegue impedir. Isso é fato. Mas, agora, a gente deixar ele passar o trator por cima da gente, eu já não acho correto, não. Acho que a gente tem que lutar pra condições melhores, pra gente, sei lá, tá em igualdade, alguma coisa nesse sentido. Caramba, aí você me enganou, cara. Eu vi até a bandeira dos trabalhadores tremulando ali no fundo. Sigamos, sigamos, sigamos sem robôs agora. Vamos pro assunto aí que eu trouxe hoje aí, que é uma novidade aí pros fãs do quarto etástico, né, que parece que o senhor Fantástico pegará o MCU dando o ver quem vai dar vida a ele, vai ser o Pedro Pascal. Pelo menos assim, tá indicando o deadline que o ator tá em tratativas aí com o estúdio de viver o personagem, que é um dos mais importantes da Marvel, por sinal. Mas o papo não é especificamente, exatamente, sobre o Pedro Pascal tá negociando pra ser um dos protagonistas do quarteto, né, que inclusive tem previsão de estreia pra maio de 2025. A questão é, que eu trouxe hoje aqui, é o embate de pessoas que aceitam e pessoas que rejeitam o papel em um filme de herói. A gente sabe aí, né, tem o caso mais famoso é o Scorsese, né, que levanta a bandeira, digamos, anti-Marvel, anti-herói, e fez isso em várias ocasiões, né. E a gente também teve recentemente o ator Jeremy Allen White, ele dá vida ao Carme, que é o protagonista de umas séries aí desde o ano passado, que é The Burr, né, o urso, e o Allen White, ele revelou aí recentemente que chegou a ter uma produtora de um filme de herói, ele não especificou qual seria, de que seria exatamente da Marvel, ou da DC, enfim, ou de outra editora, mas na entrevista ele questionou o porquê deveria fazer parte daquele projeto que acabou irritando os produtores e ele não topou e não entrou no projeto e ele também questionou quando que a Marvel virou o auge da carreira de um ator. E aí é curioso, né, porque a gente teve dezenas de grandes atores, atrizes, né, com renome e vários prêmios fazendo um filme de super-herói, né. Então, eu queria saber, né, jogar na roda aí e saber a opinião de vocês e também queria fazer um exercício de imaginação aí se vocês fossem atores, aceitariam um filme num papel num filme de super-herói e aí qual que vocês imaginariam aí de participar? Olha, se não fosse da Sony eu aceitaria. Se não fosse da Sony? Chamou a Sony de ruim na cara dura. Ruim, ruim. Ruim com força. Ruim com força. Chega da pena. Se bem que a Disney e a Marvel também estão fazendo bastante porcaria, né, então... Mas ser herói é onde? Você quer ser herói, então? O The Boys, cara. O The Boys tem qualidade. Também deu uma... Também teve uma queda, né? Na terceira temporada. O problema que ficou tudo agora. Não dá pra ser herói, mas... A crise nos heróis. Crise no mundo do herói. Não tem herói bom em lugar nenhum mais. É, exatamente. Mas é, tipo, é legal isso, porque, tipo, tem uma galera que tá sempre aceitando, né? Uma galera de renome mesmo. E uma galera que, tipo, rejeita. Galera de renome também tem. Mas, é... Eu fico me perguntando o que leva essa parada de cada um... Eu sei que é meio individual, né? É uma parada meio individual isso. Mas... Sei lá. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto. Se vocês tiverem uma opinião sobre isso, né? Porque... Pra mim, eu acho válido, cara. No mínimo, no mínimo, o profissional tem que ter direito de escolher com o que ele quer trabalhar, né? Tem um cara... Acho que é Dylan O'Brien o nome dele. Que ele fez aquela série Maze Runner. Viviam pegando no pé dele pra ele interpretar a Oásia Noturna, né? Aí teve um dia que ele comeu de saco cheio e falou assim, Mano, não vou fazer. Não quero fazer. Não vou fazer, irmão. Não gosto, não faço. É. É tipo isso, cara. Não gosto, não faz. Se o cara não gosta de quadrinho, ele não vai fazer. Será que tem a ver com o não gostar ou porque acha que é... que não vai ter relevância pra carreira, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que pode ser as duas coisas e também pode ser aquela de você ficar marcado como um personagem só e nunca mais conseguir se desvencilhar dele. Tipo, o Daniel Radcliffe. Ele vai ser pra sempre o Harry Potter. Ele não vai conseguir... Ele nunca vai conseguir ser outra coisa. Sim. O Robert Pattinson. Tipo, ele é um ótimo ator, ele fez grandes filmes, mas ele sempre vai ser o cara do Crepúsculo. Ah, nesse caso é o Podiscordo. Ele conseguiu fazer outras coisas que... Nunca vão esquecer que ele fez o Crepúsculo. e não tem nada de errado em fazer o Crepúsculo. Não. Não tem nada de errado em fazer o Crepúsculo, mas fez o Batman. Fez herói. Fez herói, fez o Batman. Ficou muito bom por sinal. Então, mas eu acho que ele foi atrás do Batman pra se desvencilhar do Crepúsculo. Porque só um outro grande personagem assim pode apagar o anterior. Também eu acho que foi um projeto diferente dentro mesmo, dentro do aspecto do super-hói. É um projeto diferente o The Batman, né? Tem um diretor que pensa talvez o cinema diferente, o Matt Reeves, né? Eu acho ele um bom diretor. E eu acho que era um projeto solto, não ter que talvez ficar fazendo... Provavelmente vai ter o The Batman 2, nem sei se foi confirmado, provavelmente foi. Mas é uma parada à parte, né? Não é naquele universo ali centrado dos super-heróis. É uma coisa solta, né? Então acho que é um ponto também. Mas só falando sobre os atores e os personagens, acho que é uma parada muito louca. Vocês citaram o Daniel Radcliffe, né? Eu vi já a entrevista dele e de outros atores que fizeram Harry Potter que eles fizeram muito cedo, né? Tipo, eles começaram a fazer, sei lá, com nove anos, oito, uma coisa assim, né? E eles passaram toda essa parte do final da adolescência, do final da infância e praticamente toda a adolescência vivendo Harry Potter, cara. Era uma coisa que assim, até eles precisaram ter um certo cuidado porque eles meio que se confundiam com o personagem, sabe? É uma questão meio que assim, a personalidade deles meio que tá entrelaçada com a personalidade do personagem, sabe? Isso tem muito impacto e principalmente na vida de uma criança adolescente que tá vivendo ali um período, acho que, um período muito determinante pro que a pessoa vai ser ali na fase adulta, sabe? Então, acho que nem todo mundo tá disposto a viver uma saga, sei lá, viver sete anos da sua vida tendo um personagem porque isso, ainda mais em grandes filmes assim, mundiais, isso exige muito da pessoa. Eu acho que é um direito, não é criticável, pô, uma pessoa rejeitar um papel. Não acho que é criticável, não, é um direito dela, vai obrigar a pessoa a fazer um papel que ela não quer. Eu sou fã, sabe? Tipo, fã raivoso assim, como assim? Não vai fazer o personagem que eu quero? Não sei se existe isso, pode ser que existe, né? O cara fica... Pô, eu acho que eles fazem isso com o Harrison Ford. Tipo, o cara claramente odeia fazer o Han Solo e o Indiana Jones e eles ficam obrigando o cara a voltar. Não sabia disso, não. Ele claramente odeia, cara. Saiu, vai sair, vai sair o filme... Acho que já saiu, né? O Indiana Jones 5, né? Que foi o último dele. Já tá saindo no Disney Plus. É, isso, no Disney Plus. Já foi o último dele, ele já declarou que não volta mais pro papel, né? Porque, tipo, o cara tá saturado. É, ele falou isso do... É, mas ele tá mais... Mas ele tá mais velho, né? Aí os caras chegam lá, jogam um caminhão de dinheiro na cara dele. Aí, ah, tá bom. É o que eu acho muito estranho, né? Tipo, pô, o cara já tem dinheiro pra caralho, não precisa mais dinheiro, pô. É absurdo. Mas, assim, o Ridley Scott também, né? Dentro desse assunto, esses tempos também... Acho que foi agora recente, semana passada, essa semana, que ele também falou que não é pra ele filme de super-herói. O Ridley Scott, por exemplo, acho que seria um cara que faria uma parada muito foda num filme de super-herói. Mesmo que fosse solto, assim, não precisaria ser até, talvez, das grandes editoras aí. Talvez um projeto que encantasse ele. Eu teria muita curiosidade pra assistir um projeto de herói aí do Ridley Scott. Sei lá, um Blade da vida. Eu fico imaginando o Ridley Scott num Blade, assim, num filme nessa pegada, sabe? Mais adulto e tal. Então, tipo, trouxe aí aleatório pra discutir. E qual personagem que, se vocês fossem atores, qual que vocês gostariam de, tipo, pingasse assim no... Ó, vai fazer... Vamos fazer? Faz aí, vamos fazer. Eu queria fazer o... Questão. Legal. Questão. Questão. Eu acho um personagem fantástico, que nunca teve a abordagem em live action que ele sempre mereceu. Bacana. Cara, eu entro muito na pira do Coringa, sabe? Eu queria ter essa experiência de viver um Coringa. Você ia Coringar? É, ia Coringar artisticamente. Porque as pessoas falam que sempre é um papel muito intenso e que você precisa se dedicar muito. Geralmente, né? Na maioria... Quando sai o Coringa bom é que destrói a mente da pessoa, né? Mas eu acho que seria muito legal fazer um Coringa. Deve ser legal ter o dom de atuar, sabe? Porque, assim, falar que deve ser legal atuar pra quem não sabe atuar é complicado, bicho. Você não vai fazer um negócio legal ali, né? Mas eu acho que, assim, deve ser... Eu já tive muita vontade. Deve ser muito legal porque você vive personagens diferentes, histórias diferentes. É meio que se você fragmenta em histórias diferentes. Você não é uma coisa só, né? Deve ser muito legal. É meio que você sai da sua realidade, da sua vida. É, exato, exato, pô. Você vive outras realidades diversas, tá ligado? Eu, se fosse fazer um personagem, cara, eu acho que eu ia fazer um... Ah, um personagem meio, sei lá, um personagem em B, tipo, sei lá, um motoqueiro fantasma da vida. Eu ia querer uma coisa mais... Que fosse menos fora do mainstream, assim. Mesmo que, por exemplo, eu goste muito Wolverine... Não aguenta a responsabilidade. Eu seria... Olha só, hipoteticamente, ele não aguenta o fardo do Wolverine. O Wolverine é gigante. Pensa você ter que pegar pós-Hilke Jagman. Caralho, velho. Quem fizer esse tipo de personagem... É outro ator, né? Que ficou muito encarnado no personagem, né? Você deu os exemplos aí, o Hulk Jagman que foi muito encarnado no Wolverine. Tobey Maguire no Homem-Aranha, enfim. Mas sabe o que que é? Eu acho que a gente deveria falar sobre personagens que seriam passados pra gente com base na nossa aparência, assim. Porque no meu caso eu já vou ter que falar. Eu vou ter que fazer o Professor Xavier, pô. Vai ter como. Lex Luthor. É, vai ter que fazer um carequinha aí. É, o motoqueiro fantasma ele sempre teve cabelo curto também. Teria que cortar o cabelo. Eu acho que eu posso ser qualquer um dos caras que seja branco e alto. Porque é a maioria. Você poderia... Ó, você daria pra um bom o Senhor Fantástico, viu? É, daria. Lá ele, lá ele. O grande estica, esticado. E o Andrew? O que que gosta pro Andrew? Ah, o personagem que vem à minha mente é que é um Aquaman da vida, um lobo. Pô, o lobo. É o Jason Momoa. O Jason Momoa aí. É, o lobo cabelão grande, curte um rock'n'roll metal, né? Então pra mim seria o lobo acho que seria o personagem ideal. Se fosse de acordo assim com a minha fisionomia, tem umas tatuas, né? É, sou meio encapetado, então acho que seria de boa. Ah, e eu sou o Alex Luthor, então? Ou o Xavier. Eu ficaria com o Xavier. Ele é a responsa de pegar a sequência do Patrick Stewart, pô. Mas é legal também você pensar que viveu, pegar o manto de um cara do nível do Patrick Stewart é, pô, é responsa, mas é foda. Quem que são os carecas? É os carecas mais famosos dentro do universo aí do Supergirl? É, o Xavier é o Lex Luthor, cara. Não tem como fugir muito disso, né? Não tem. Se você for fazer um anime, alguma coisa assim, um anime live action tem aquele One Punch. O Saitama? É, ele é carequinha, né? Ele é legal, pô. Avatar. Carequinhas tá bem representado, né? Ah, tá bem representado, pô. Kratos, pô. Kratos, pô. O Charlie Brown, pô, ele é carequinha também, tá? O Cebolinha. Mas aí já foge do super-herói, né? Já tão indo pro caralho. O Caio. Eu tenho só quatro anos todo dia crescendo Xeretando sol, Caio. Nossa, eu tava esperando pro Caio. Coisas novas para fazer todo dia brincar aprendendo sol, Caio. Bom, eu quero aproveitar no mundo dos do cinema, dos heróis pra falar sobre uma coisa que aconteceu. Primeiro de tudo, tem uma youtuber que se chama Isabela Boccov. Não sei se vocês conhecem. Eu costumo ver os vídeos dela pra falar sobre filmes. Eu acho que ela faz uma análise bem inteligente sobre crítica de cinema, o audiovisual, artes em geral, assim. Eu gosto muito. Só que teve uma certa polêmica que surgiu na internet nos últimos dias aí e eu nem vi o vídeo sobre isso, na verdade. Eu vi a polêmica sobre isso. Então eu tô comentando a polêmica sobre algo que eu não vi a fundo, assim. Mas, enfim, em resumo... Puro suco de Brasil é o conteúdo, né? Tem que espremer o conteúdo. Puro suco de Twitter. Exatamente, porque foi do Twitter que eu vi isso. Ela criticou as Marvels do filme. Cara, ela foi cancelada por conta disso. Eu nem imaginava que teria um grupo de fãs das Marvels tão forte que iria cancelar uma youtuber. porque, assim, eu imaginei que já a Marvel, assim, eu acho que a audiência tem caído um pouquinho, não é mais o que foi em uns anos atrás, o cinema, pelo menos, né? Eu não sei como que tá o mundo das séries. Então, meio que uma crítica a um filme novo da Marvel, pra mim, seria interpretada como uma coisa que tá de boa, né? Mas a mulher foi meio que, assim, apedrejada virtualmente porque criticou as Marvels, cara. Eu não vi quais foram as contracríticas das pessoas, mas eu queria entender pra vocês, tá liberado criticar aí os filmes da Marvel? Porque, assim, a gente é fã de filme de herói, e a gente, o Andrew, por exemplo, aqui, ele tem várias críticas ao Scorsese porque o Scorsese fala mal de filme de herói. Mas, aí, como que a gente lida com as críticas? Tá liberado? Sempre. O que vocês acham sobre isso? Sempre, pô. Só que aí você tem que reaguentar o retorno, né? Tipo, se você critica, vai ter alguém pra te criticar também. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. E alguém te critica tem que ir pra onde? Pra puta que pariu! É porque é difícil a gente falar sobre que a gente não assistiu esse último filme, né? Mas, assim, não sei se vocês tiveram alguma impressão sobre isso já. O que vocês estão esperando? Cara, eu tenho uma impressão que teve um boicote meio machista no filme, né? Por ser um filme... Tipo, não por ser um filme ruim. Tipo, o pessoal nem viu o filme já tava supondo que seria um filme ruim porque era protagonizado por três mulheres e a Brie Larson ela é conhecidamente uma feminista. Ela tá sempre fazendo declarações pró-feministas e tal. E ela irrita uma galera desses malucaços de headpeel e tal. Tipo, ela já chama um hate só por isso. Mas, tipo, eu não sei se é um filme bom ou não. Eu li algumas críticas que são positivas, algumas que são negativas. Ele meio que dividiu. Mas o boicote rolou, cara. Foi a pior estreia da Marvel esse ano. Acho que em muitos anos foi a pior estreia da Marvel. E a questão de não poder criticar, mano, eu acho que é um problema da esquerda. Tipo, eu como um cara de esquerda que me identifico com o pensamento progressista, eu vejo que o pessoal do nosso campo político, por você criticar alguma coisa, principalmente se essa coisa tá dentro do movimento identitário, tipo de mulheres, do movimento racial, que são pautas extremamente importantes e a gente tem que tratar com cuidado. Mas quando vem uma crítica, por menor que seja, a galera vem em cima dessa pessoa que criticou com ódio, com ódio visceral. Tipo, é um negócio que chega a ser absurdo, cara. Pra mim, não justifica. A Isabela aí, tipo, as críticas delas normalmente são bem técnicas. Ela nunca via ela ofender na crítica. Duvido muito que ela tenha ofendido tipo, a pessoa das atrizes, a pessoa da diretora pra causar esse hate todo, sabe? Porque é um problema que a esquerda vai ter que enfrentar uma hora ou outra. Porque a direita, a direita se radicalizou no reacionarismo e a esquerda se radicalizou mais pro identitarismo com o cancelamento virtual. Você não pode pisar fora da linha que foi definida pelos caras ali e você já é cancelado. Isso acontece com professores universitários, atores, atrizes, diretores. É um negócio, pra mim, extremamente preocupante, cara. Porque você tá calando uma opinião divergente dentro do seu próprio campo político. Eu fico extremamente preocupado com isso. Tá, eu viajei, hein? Viajou. Não, mas faz parte. Eu acho que tem sim que existir crítica, essa foi uma das suas perguntas iniciais. Claro que tem que ter crítica à Marvel. A Marvel tem feito muita porcaria, essa é a verdade. E eu não assisti The Marvels ainda, mas eu tô muito com o pé atrás. Vou assistir quando sair no Disney, porque não vou pagar pra ver, basicamente isso. porque eu já não gostei do primeiro filme. E eu não gosto muito da participação da Brie Larson, nada contra a atriz, porque, por exemplo, O Quarto de Jack é um dos meus filmes, assim, pô, eu acho que se tivesse 100 filmes pra você assistir, eu assistia, tipo, não sei se ia assistir repetidamente, porque é um filme bem doloroso, assim, de se assistir. Mas eu acho ele maravilhoso, O Quarto de Jack, que ela tem uma atuação, assim, absurda, eu não sou um grande entendedor de atuações e tudo mais, mas percebe-se com facilidade que a atuação dela nesse filme é absurda. Mas ela, como a Capitã Marvel, cara, ela não me pegou até agora, assim, pode acontecer de nesse filme ela me pegar, porque eu vi muita gente falando mal, mas eu também vi gente falando bem, falando que é um filme divertido, e pra mim isso basta, porque no universo do super-herói, nem sempre eu quero ver algo reflexivo, algo que me leve a pensar numa, não, tá ali naquela uma hora e meia, duas horas, assistir e falar, pô, legal, divertido, gostei, bacana, sabe, ver umas cenas de ação legais e tudo mais, é isso. Mas eu também acho que quem critica tá fadado a receber críticas, tá ligado? Então, tipo, se você vai criticar uma coisa que tem uma fanbase, cara, você tá mexendo no vespeiro, então você tem que estar preparado com o antídoto ali pra não se perder, sabe? Porque, tipo, pode, vai acontecer, não é que pode, vai acontecer. Se você critica uma coisa que tem uma grande fanbase, e eu também nem sabia que Marvel tinha, as Marvels, né, tinha uma grande fanbase, mas tudo que tá dentro do universo da Marvel em si tem uma grande fanbase. Eu sou um deles, tá ligado? Então, em algumas coisas, eu vou criticar quem tá criticando a Marvel, tá ligado? Tá lá o Ender nos comentários. Morre! Não, 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 eu não sou desse tipo, eu não faço isso. Eu costumo, às vezes, se a pessoa me ofender, me xingar, eu vou xingar de volta. Eu sou o cara que defende esse extremismo, sim. Tipo, a galera, quando eu vou debater com a galera de direita, eles são uns babacas. Então, o que eu faço? Eu xingo mesmo, esculacho, irmão, tá ligado? Então, tô nem aí. Eu sigo o exemplo do Thiago Santinelli, que é um cara que eu gosto bastante, que ele vai no hate, ah, você quer hate? Eu vou te dar em dobro, filho da puta. É nesse nível. Mas, então, é isso, mano. Eu acho que tá, muito mais, é realmente importante ter críticas, porque assim, a gente pode, é, a própria, a Marvel, né, pode tirar coisas boas, ó, isso aqui é realmente, a gente pode mudar. Acho, acho até que tá tendo um, é, um, eles estão repensando como eles vão seguir com esse universo, saem uns burburinhos aí, né, de como eles vão seguir, porque realmente a fase não tá boa, tá ligado? É, a audiência tá caindo, a fase tá indo pro ralo, assim, então, tipo, eles estão revendo os conceitos deles. Então, as críticas são importantes pra isso, mas quem faz crítica, também tem que saber lidar, saber que a fanbase vai vir em cima. Acho que é isso. Esse é o ponto que eu defendo. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fui ver algumas coisinhas aqui sobre o vídeo dela, realmente assim, eu acho que pegou por um ponto, porque ela falou que foi uma das coisas piores que ela já viu, em termos de direção, em termos de figurino, ela classificou como um filme desnecessário. O filme existir ou não, assim, não tem importância nenhuma o filme existir. E aí, ela se solidarizou com algumas atrizes que ela gosta muito e tiveram que passar por um papel desse, sabe? Assim, é uma pena, segundo ela. Então, assim, eu acho que pegou por conta disso. ela colachou mesmo, tecnicamente, mas ela falou que foi uma das piores coisas que ela já viu e aí é um filme desnecessário. Assim, tem uma questão da comercialização do fazer o filme pra vender produto, sabe? Não pra transmitir alguma coisa, assim. Segundo ela, na visão dela, foi isso. E o Kevin Feige é um dos homens mais poderosos da Marvel. Talvez ele que toma as principais decisões dos filmes, assim a gente pode dizer. Ele que comanda a parada, né? E aí, parece que tem alguns discursos que ele disse que ele tá meio que negando. Algumas pessoas falam que, não sei se só a Marvel, mas assim, o universo dos super-heróis está em crise, de filmes, de filmes, de super-heróis está em uma certa crise. E o Kevin Feige tá negando e aí ela acha que talvez tenha razão as pessoas que falam isso, sabe? Não sei, vocês acham que tá em crise? Tem uma certa crise? Eu acho, cara, mas tá em crise, tipo, não por falta de qualidade de história ou de qualidade de pessoal, mas eu acho que é tempo. Os caras estão tentando fazer muito dinheiro em pouco tempo. E isso faz o quê? Tipo, a galera da criação, tipo, os diretores, os roteiristas, os produtores, eles têm menos tempo pra fazer um negócio de qualidade. E você escrever um bom personagem, você pensar um bom roteiro, você dirigir um bom filme, você precisa de tempo. Você não vai conseguir fazer na correria de um cronograma maluco. Ah, é? Sim. Bom, eu acho que assim, a gente pode cravar aqui a era de ouro do audiovisual de super-herói começou com essa saga da Marvel aí, sei lá, lá no Homem de Ferro, pode dizer que começou ali? Sim. Homem de Ferro, começou ali. Porque assim, o que que acontecia que não acontece mais? O que que aconteceu pra essa crise, pra chegar nessa crise? É isso que o Bruno falou mesmo? É uma questão de assim, tá tendo uma cobrança pra produção e aí a qualidade cai. Pra mim é o capital. É, um dos grandes problemas, é exatamente isso que ele levantou. As histórias, as histórias estão saturadas ou que acabou as histórias e não dá pra contar mais histórias? Eu acho que tem um pouco também do público tá um pouco saturado sim. Tem essa que o Bruno levantou, mas o público tá começando a ficar saturado, porque é muita coisa pra acompanhar, né? Mas aí então a crítica, a crítica não é sobre a obra, então. A qualidade não diminuiu? Não, também tem coisa ruim. Também tem. Eu acho que é um grande campo de problemáticas dentro desse assunto. Uma das principais pra mim é a que o Bruno levantou, mas tem algumas outras assim, que são, que estão um pouquinho abaixo, estão abaixo, tá ligado? Mas também são problemas. Tem coisa ruim sim saindo, pô. Pô, eu vou pegar só um exemplo de uma coisa horrível que eu já assisti nos super-heróis recentes, que é aquele primeiro filme do Esquadrão Suicídio. Aquilo é bizarro. Aquilo é horrível, pô. É muito ruim. Tá ligado? Filho, sabe uma coisa que eu acho que poderia pontuar? Porque tem aquela questão de, não é só pra filmes isso, é pra diversas coisas. Quando você atinge o topo, você entra num limbo muito perigoso, sabe? Quando o auge é atingido, tudo, muitas coisas que você faz depois daquilo, vai ser considerado muito ruim porque não tá naquele nível, sabe? E aí eu pontuaria... Isso é muito foda. Então, eu pontuaria que a Marvel atingiu o auge ali, sei lá, com os últimos Vingadores, talvez, com aquela saga do Thanos. Aquilo ali foi um evento, cara, pelo menos pra mim, foi, pô, grandiosaço do ponto de vista de audiovisual, sabe? Um evento gigante, cara. Eu acho que nunca existiu, eu acho que nunca existiu nada na história do cinema mundial no nível de Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita. Tipo, era muito vibrante, mano, era um negócio assim... Eu considero uma coisa muito grandiosa também. Pô, foi um evento gigantesco, cara. E aí, a partir daquilo, a gente teve uma decadência. Tiveram bons filmes aí, sei lá, Guardiões da Galáxia, alguns esporádicos assim. O que tem um idiota pra ser? O Scorsese numa moto. O Scorsese na moto, certeza. Tá falando de novo. O Scorsese cortando o giro na minha rua. Mas assim, não é a mesma coisa do que a que a gente viu com a saga do que a Marvel fez. E aí, talvez, entraram nessa questão. Pô, a gente conseguiu fazer tudo isso e a gente não consegue manter mais esse nível. Mas eu não sei se seria isso. Porque se for a crítica que o Bruno falou de a obrigação de ser produzido muitas coisas e aí falta tempo, anula essa questão de eles não conseguirem por conta de não conseguir repetir histórias boas. Eu acho que, assim, não sei se faz muito sentido. Se for uma questão de exigência de produção e aí as pessoas não conseguem focar nisso, pra mim parece ser mais plausível, sabe? Não sei. Qual que seria a resposta? Pô, mas é... Sempre teve filmes bem medíocres do Universo Marvel desde o começo. O Homem de Ferro 2 é ruim, O Homem de Ferro 3 é horrível, o Thor 1 e 2 é um lixo. O 3 eu acho bacana. É, o último também é horrível. Os dois primeiros é horrível, cara. Não, o último também. O último também é horrível. Qual mais? Doutor Estranho, o primeiro é horrível, o segundo é mediano. Não, Doutor Estranho não é horrível, é um filme ok. Filme origem no padrão. Ah, eu acho ruim. Não, não é horrível. O que eu acho? Padrão. Não gosto. Nota 6, passa de ano. É um CTRL C, um CTRL C contra o V do primeiro Homem de Ferro piorado, que é quase a mesma coisa. Aí a gente tem o Vingadores, que foi um bom filme. O Era de Outro é o mais fraquinho, mas ainda é um filme que passa de ano também. Um que eu acho ruim depois, assim, no cinema eu achei fantástico, né? Mas hoje, revendo, tudo, e aí pegando a história em quadrinho, é a Guerra Civil. Eu acho ruim. É, comparado com o evento que foi nos quadrinhos, é fraco. Só o filme em si, talvez passe de ano, mas comparado à origem dele, é bem ruim. Sabe um que eu gostava muito e comecei a achar ruim? O Soldado Invernal. Nossa, é um dos mais, é um dos mais elogiados. É, a primeira vez que eu assisti, eu achei um filmaço de espionagem e tal, sabe? E depois que eu comecei a reparar mais em edição, eu percebi que todas as cenas de ação, cara, é muito picotada. Tipo, é 50 mil cortes pro cara dar um soco, mano. E isso começou a me irritar de uma maneira muito diferente de uns anos pra cá. Aquela cena que eles lutam na ponte, mano, tem uns 300 cortes naquela cena, cara. É horrível, horrível. É, tudo corte tramantina, né, rapidinho, né? Depois a gente já assistiu uns negócios que nem John Wick, cara, que os malucos saem na porrada e filmam e a câmera acompanha a porrada indo e o cara recarrega e não corta. A série do Demolidor mostra muito bem isso. As cenas de corredor, assim, pô, as brigas que tem na série da Netflix do Demolidor tem cenas assim. Sim, é bem coreografado, cara. Eu acho que é um pouco triste, sabe? Porque eu tenho um pouquinho do, tipo, foi tão legal vivenciar essa fase da Marvel aí e a gente, pô, não tá acontecendo de novo, sabe? Mas entra na questão dos desafios, sabe? O que vai acontecer? Eu acho que eles não tão conseguindo trabalhar muito bem essa questão do universo como um todo, sabe? Elas que não tem mais essas ligações que a gente via, por exemplo, dos pós-créditos, você terminava de assistir um filme e você fala, putz, olha só esse pós-crédito, cara, o que vai acontecer na sequência? Você não tá tendo mais essa empolgação, assim, não sei se é a história, não sei se não tá sendo trabalhado bem. Uma coisa que me pega também é os atores, o casting de atores eu acho que não tá no mesmo nível da primeira leva de atores que tinha. Eu sei que os atores da primeira leva, eles meio que, a carreira deles meio que se alavancaram junto com o universo Marvel, mas dessa galera que tá meio atual ali e que não é do passado, né, que é mesmo dessa época, não tem uma galera tanto assim que me encanta, sabe, tem isso também, é uma parada que me pega. Pô, e a DC, essa era uma puta brecha pra DC focar aí e tentar virar o jogo, né, os caras não conseguem nem na fase ruim da Marvel, pô. É, mas eu acho que agora que o James Gunn, é uma coisa que a gente até mencionou aqui, eu acho que a tendência é a DC talvez tomar um pouco das rédeas aí, do protagonismo aí, porque eu acho que o James Gunn vai fazer uma certa revolução lá no DCU lá e ele vai estruturar bem a parada. Acho que já tem confirmado que o Superman Legacy vai sair em 2025, se eu não estiver enganado, e eu acho que ele vai fazer um bagulho gigante lá, tá? Eu acho que talvez a Marvel fique descanteio um pouco. pô, eu queria muito ver uma Liga da Justiça no nível que foi Os Vingadores, assim, tá ligado? Pô, nessa pegada aí, nesse universo gigante compartilhado aí, pô, nessa história muito louca, eu acho que grandiosa, assim, sabe? A Liga da Justiça, eu assistia muito quando eu era pequeno, sabe? Então pra mim tem um puta potencial pra virar uma saga dessa, mas não vai, né? Eles ainda podiam fazer uma série pro HBO da Liga da Justiça sem limites, sem os atores principais da Liga da Justiça fazendo missões menores, sabe? Pô, seria da hora, cara, você vê um Questão fazendo uma investigação, um Arqueiro Verde investigando outra coisa, uma Canário, pô, seria da hora demais. Eles poderiam pegar, tipo, a Liga da Justiça Internacional, que é uma parada que nos quadrinhos tem uma boa repercussão, e eles poderiam fazer isso pra uma série, tá ligado? Eu acho até que séries foram mal aproveitadas, tipo aquela Dawn Patrol, eu não sei como que tá, se foi bem, mas eu acho que já tá se encerrando já. É uma parada que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitada, enfim. Mas, vamos ver, não sei o que vai acontecer. Pra Marvel, ela tem o... pra mim, né, no meu ponto de vista, ela tem a vantagem de que vai vir aí dois grandes grupos, assim, de super-heróis. Acho que tem a possibilidade aí de ela voltar a ter mais protagonismo, com produções que cativem mais, que eu acho que Quarteto Fantástico e X-Men podem ser os novos expoentes, tendem a ser os novos expoentes da Marvel, né? É isso? Indicações? Bom, então eu vou aproveitar que a gente citou a Brie Larson, eu vou indicar uma série dela, uma série original da Apple TV, chamada Uma Questão de Química, onde ela faz uma química, obviamente, ela é uma química, nos anos 50, anos 50, e ela tem toda essa questão de estar num mundo muito patriarcal, não tem o respeito dos homens no mercado de trabalho, ela não consegue tirar o doutorado dela por uma série de fatores, que eu não vou dar spoiler, porque faz parte da história, e até que ela consegue um emprego como apresentadora de TV e um programa de culinária. E a série faz uma associação muito inteligente da culinária como um monte de reações químicas, tipo, cozinhar é um ato químico, a mistura, as temperaturas, tipo, é muito interessante essa conexão que eles fazem. E é uma série muito... A Brie Larson tá muito bem no papel, cara, é uma série muito redondinha, cara, eu costumo falar muito aqui das séries da Apple, mas não consegui assistir uma série ruim lá, é mais um acerto da Apple. Bacana, boa indicação, vou até dar uma olhada depois. Eu gosto da Brie Larson, só enfatizando que eu não gosto dela em Marvel, mas a atriz eu gosto. Vou indicar aqui hoje um Man-Ha, e pra quem não sabe é quadrinho ou mangá coreano, tá? Mas não lê igual o mangá, não, que é de trás pra frente, no caso, que é a leitura deles normal pra gente que é de trás pra frente, que é cães, tô mostrando pros rapazes aqui, cães da Kensuki Gendrikim, é uma autora que a gente conheceu aí alguns anos atrás quando o Pipoca lançou Grama, né, a gente tem vídeo no canal, no nosso canal lá no YouTube, inclusive eu e o Bruno falando um pouco sobre a obra, esse daqui, Cães, é a última obra que ela lançou, se eu não me engano é final de 2021 que ela lançou e saiu esse ano aqui pelo Pipoca e Lanquim. Cães é basicamente uma história do ser humano, do amor do ser humano pelos cães, assim, então, tipo, tem a, é uma história meio que dela mesmo, autobiográfica, né, contando a relação dela com os cães e de como ela foi adotando os cães que hoje ela tem na vida dela, que são três, né, e tem inclusive um Border Collie que foi o último cão que ela adotou que estava num estado, assim, estado absurdamente de abandono, assim, era bizarro a situação e é um quadrinho preto e branco, né, então, tem todas as nuances, assim, do PB, né, do preto e branco que é muito legal, então, um quadrinho que eu acho que vale muito a pena conferir, Cães, da editora Pipoca e Nankin, da Ken Suki Gender King. Bom, eu vou indicar um álbum, foi um álbum, um álbum do Bob Dylan, que eu descobri hoje, eu nem sabia que ele tinha lançado um álbum novo esse ano, mas é novo entre aspas, eu vou explicar, é, esse álbum é uma gravação de um show ao vivo que ele fez em 2021, durante a pandemia, ele foi uma live, inclusive, e ele recantou, ele recantou ao vivo músicas antigas, mais do lado B da carreira dele, não tem os grandes clássicos, não foram regravados ali, mas ela tem uma pegada diferente por ser ao vivo e ele cantou de um jeitão diferente, sabe quando os cantores cantam músicas assim numa pegada mais diferente, dá uma modificada. Uma coisa que eu achei que ficou legal, que ouvindo no Spotify, o álbum completo, ele é um álbum sem cortes, digamos assim, como se uma música emendasse na outra, cara, eu achei muito legal isso, eu nunca tinha visto isso em algum álbum, em álbum assim, eu não sei se algum, eu fiquei pensando quando eu tava ouvindo assim, eu falei, será que algum cantor já lançou, é uma ideia inovadora, você criar músicas que se ligam entre elas, como se o instrumental da música que foi cantada anterior, começa já no instrumental da outra, numa ligação, é muito louco, eu achei muito legal, eu gosto muito do Bob Dylan e é difícil, eu acho que ele tem 82 anos já, cara, e ele com 82 anos, cantando, tocando violão, tocando a gaita dele, que sempre foi uma marca registrada do Bob Dylan, assim, pra uma pessoa de 82 anos, você escuta, é claro que faz dois anos, então ele tinha 80 anos quando ele gravou essas músicas, mesmo assim, é absurdo, ele tá muito inteiro pra 80 anos, é absurdo, ele é genial, se você gosta, dá uma chance que é Shadow Kingdom, é o nome do... É o Reino das Sombras? É, acho que seria, né? Bonito, lindo, tudo que é da sombra, às vezes eu gosto. Também com sal desse, né? Quem não quer sombra, né? É isso aí, galera, muito obrigado, você que nos ouviu até aqui, uma honra ter você conosco, se você quiser, por favor, nos dar umas estrelinhas aí no seu tocador, eu acho que o máximo é 5, mas se você quiser dar mais, pode mandar uma mensagem aí na nossa rede social com um emoji de estrela e a gente vai ficar muito feliz também. Valeu e até semana que vem. Valeu, galera, por conferir mais um episódio, episódio 48 do FocaCast, eu também faço aí, endosso as palavras do Bruno e também peço pra que você siga a gente nas redes sociais, arroba focanosnerds, pra você continuar, começar, continuar acompanhando as nossas produções por lá no Instagram, em todas as redes disponíveis que a gente tá, temos o nosso site também, focanosnerds.com.br, canal no YouTube, é isso, até semana que vem. Valeu, rapaziada, muito obrigado se você ouviu a gente até aqui, muito obrigado se você tá acompanhando esse distinto podcast, espero que você esteja gostando, semana que vem a gente tá de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, espero que uma temperatura mais fresca, né, porque todos nós merecemos, e é isso, até a próxima, valeu, falou. Esse episódio é o áudio de Star Wars, Irmão do Jorel, Jojo Toddinho, Chaves, A Internacional e Bob Dylan. O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. Nossa música tema foi composta por Patrick Patrickius e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube. a podrá bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê, USb jaba, o Whcao é oemitic42 e 3, o rendimento e a recebêbêbêbêbê